A Riqueza do Cristão Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha 1ª edição, agosto de 2012 Introdução A Palavra de Deus é o alimento para a nossa alma O pão vivo, o martelo que esmiúça a penha A espada que divide a alma e o espírito O maná fresco a cada manhã Ela é a palavra de esperança que exorta, consola, edifica, desafia e transforma As escrituras revelam a glória de Deus E nesta mensagem você vai poder aprender a verdade da Palavra de Deus sobre as riquezas do cristão A realidade da vida cristã para muitos pode parecer apenas diferente Para outros uma utopia Mas a Bíblia diz que Jesus resplandeceu em nosso coração Por isso temos um tesouro em vaso de barro Porque um tesouro estaria em um vaso de barro? Algo tão frágil e tão simples? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Jesus é esse tesouro Nós somos apenas o vaso no qual ele habita Mas muitas vezes não sabemos como manifestar Como usufruir das riquezas que Deus tem para nós Aqui você verá cinco das riquezas que o Senhor tem para mim e para você Aprenderá como tomar posse e viver a plenitude de cada uma delas Veja o que está escrito em 2 Coríntios 4 A partir do verso 1 O texto no qual o apóstolo Paulo demonstra perseverança Mesmo diante das tribulações Pois sua verdadeira força está em Cristo que diz Pelo que, tendo este ministério Segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos Pelo contrário, rejeitamos as coisas que Vergonhosas se ocultam Não andando com astúcia Nem adulterando a palavra de Deus Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem Na presença de Deus Pela manifestação da verdade Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto É para os que se perdem que está encoberto Nos quais o Deus deste século Cegou o entendimento dos incrédulos Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Porque não nos pregamos a nós mesmos Mas a Cristo Jesus como Senhor E a nós mesmos como vossos servos Por amor de Jesus Porque Deus, que disse Das trevas resplandecerá a luz Ele mesmo resplandeceu em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Temos, porém, este tesouro em vaso de barro Para a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados Porém, não angustiados Perplexos Porém, não desanimados Perseguidos Porém, não desamparados Abatidos Abatidos Porém, não destruídos Levando sempre no corpo O morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós, que vivemos Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opera a morte Mas em vós a vida Tendo, porém, o mesmo espírito da fé Como está escrito Eu crie Por isso é que falei Também nós cremos Por isso também falamos Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Também nos ressuscitará com Jesus E nos apresentará convosco Porque todas as coisas existem por amor de vós Para que a graça, multiplicando-se Torne abundantes as ações de graça por meio de muitos Para a glória de Deus Por isso, não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas coisas que não se veem Porque as que se veem são temporais E as que não se veem são eternas Que está em 2 Coríntios 4, verso 1 a 18 Pai, vivifica tua palavra na vida de cada ouvinte Para que por ela possa viver Caminhar E por meio dela produzam frutos Conforme o propósito do Senhor para cada vida E que a unção do Senhor alcance cada vida E ao ouvir desta mensagem Possa por meio dela conhecer mais o Senhor Em nome de Jesus, amém Um tesouro em nosso coração Existem algumas declarações na palavra de Deus Que nos surpreendem Um exemplo disso está na passagem de João Capítulo 17, verso 22 Quando Jesus disse Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Se meditarmos nesse versículo Concluímos que Jesus Cristo transmitiu a você E a mim A mesma glória que o Pai concedeu a ele O apóstolo Paulo Faz uma declaração semelhante Em 2 Coríntios 4, verso 7 Que diz Temos, porém, este tesouro em vaso de barro Jesus Cristo É o tesouro A riqueza O patrimônio que mora em nós Temos um tesouro Uma riqueza dentro de nós Entretanto, quando contrastamos esta afirmação Com o que vivemos dia a dia E que vemos outros viverem Algo parece estar errado E assim pode até transparecer Que a palavra de Deus É apenas poesia Mera simbologia E que não condiz, em termos práticos Com a realidade das promessas que contém Mas a verdade É que o problema está em nós Por não manifestarmos Este tesouro Se temos um tesouro em nós Por que estamos, na maioria das vezes Choramingando Reclamando Vivendo de uma forma tão medíocre Não desfrutando da realidade Que o Senhor tem para nós O problema não está na palavra de Deus Ela é a verdade E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Está em João, capítulo 8, verso 32 Precisamos tomar posse Da realidade da palavra de Deus Há um potencial Uma riqueza Um grande poder Mas que parece estar em estado de latência Essa riqueza está escondida Como uma mina tampada Que precisa ser aberta Para que este tesouro Seja refletido Na nossa vida Para que possamos Usufruir dessa riqueza E transmiti-la a outras pessoas No verso 7 De 2 Coríntios, capítulo 4 Diz Temos, porém Este tesouro Em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus E não de nós Nesse vaso de barro Habita um poder Muitas vezes Desprezamos o vaso de barro Porque ele parece insignificante Frágil Limitado Mas está escrito que Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar as sábias Escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo E as desprezadas E aquelas que não são Para reduzir a nada As que são Afim de que ninguém Se vanglorie Na presença de Deus Que está em 1 Coríntios Capítulo 1 Verso 27 A 29 Há uma história verídica Que quero compartilhar com você A de Ellen Kellen Ela era surda Muda e cega Não podia se comunicar Aos olhos humanos Essa criança estava Enclausurada Dentro de si mesmo O mundo Era intangível Para ela Dos cinco sentidos Ela só possuía dois Mas apesar de suas limitações físicas Havia um tesouro Que habitava em Ellen Kellen Alguém só precisou Destampar o tesouro E aquela criança Assombrou o mundo Com suas pregações Com sua fé E com seu amor Ela continuou surda E cega Mas aprendeu a se comunicar Recebendo uma educação Diferenciada Aprendeu até mesmo a falar E mostrou ao mundo Que não há limitações A coragem e a fé No dia 5 de abril De 1887 Ellen e sua professora Estavam no quintal da casa Perto de um poço Bombeando água A professora Sullivan Colocou a mão em Ellen Na água fria E sobre a outra mão Escreveu a palavra Água Primeiro Vagarosamente Depois Rapidamente De repente Os sinais Atingiram a consciência De Ellen Ela aprendeu Que água Significa algo frio E fresco Que escorria Entre suas mãos A seguir Tocou a terra E pediu o nome daquilo E ao noitecer Já havia relacionado Trinta palavras A seus significados Numa sucessão rápida Ela aprendeu Os alfabetos Braille e Manual Facilitando assim Sua aprendizagem Da escrita e leitura Em 1890 Ela surpreendeu A professora Como chamava A Anne Sullivan Pedindo que Aprendera a falar Ellen Keller Aprendeu a falar Aos 10 anos de idade Havia um tesouro Valiosíssimo Escondido Dentro daquela menina E esse tesouro Só precisou Ser descoberto Alguém levantou A tampa E lá estava E ela pôde comunicar Essa riqueza Há riquezas Dentro de nós Mas como podemos Manifestá-las Quais são elas Veja a seguir Cinco riquezas Que são descritas Em 2 Coríntios Capítulo 4 A primeira riqueza Da glória Da intimidade Com Jesus Cristo Que está em 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 6 Que diz Porque Deus Que disse Das trevas Resplandecerá a luz Ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração Para iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face de Cristo As escrituras Descrevem Que a terra Era sem forma E vazia Mas no ato Da criação Deus disse Haja luz E houve luz Assim o Pai Fez conosco Ele nos deu O sopro de vida Deus disse Das trevas Resplandecerá a luz E ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração O mesmo Resplendor Tal qual O de Monte Hermon O monte Da transfiguração Quando ele ficou Coberto de luz Essa mesma luz Habita em nós Ela também Brilhou para Saulo No caminho Conforme descrito No texto A seguir Saulo Respirando ainda Ameaças E morte Contra os discípulos Do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote Ele pediu cartas Para as sinagogas De Damasco Afim de que Caso achasse Alguns que eram Do caminho Assim homens Como mulheres O levassem preso Para Jerusalém Seguindo ele Estrada fora Ao aproximar-se De Damasco Subitamente Uma luz do céu Brilhou ao seu redor E caindo por terra Ouviu uma voz Que ele dizia Saulo Saulo Por que me persegues? Ele perguntou Quem és tu Senhor? E a resposta foi Eu sou a Jesus A quem tu persegues Mas levanta-te E entra na cidade Onde te dirão O que tem Que convém fazer Atos Capítulo 9 Verso 1 a 6 A luz que resplandeceu Quando Saulo Ia para Damasco Era Jesus É ele Que passa a brilhar Dentro de todos Os que recebem Quando isso acontece Não há mais trevas Mas um tesouro em nós A palavra de Deus diz Vós sois a luz do mundo Assim brilhe também A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As nossas boas obras E glorifique A vosso Pai Que está nos céus Está em Mateus Capítulo 5 Verso 14 e 16 Aquele que a luz Resplandeceu em nossas vidas Habita em nós A glória de Deus A luz Prevalece E nos transforma O resultado dessa transformação Está no verso 18 Do 2 Coríntios Capítulo 3 E todos nós Note que há um ciclo De glória em glória Mas onde está essa glória Está nos nossos corações Quando resplandecemos A própria imagem De Cristo Jesus O tesouro que habita em nós Nós cristãos À medida que somos Transformados Progressivamente A semelhança de Cristo Refletimos na nossa vida A glória dele Precisamos tomar posse Desse tesouro A segunda riqueza É a excelência Do poder de Deus E essa riqueza É gloriosa Temos porém Este tesouro Em vasos de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós Que está em 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 7 Temos Não simplesmente O poder de Deus Mas a excelência Do poder de Deus É o poder Do qual nos fala Em Efésios Capítulo 1 Verso 19 A 21 Que diz Qual a suprema Grandeza Do seu poder Para com os que Cremos Segundo a eficácia Da força Do seu poder O qual exerceu Ele em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos E fazendo sentar A sua direita Nos lugares celestiais Acima de todo Principado É potestade É poder E domínio E de todo nome Que se possa referir Não só ao presente século Mas também ao vindouro Paulo declarou Nesse texto Que o mesmo poder Que habita em nós Levantou Jesus Dentre os mortos E está À nossa disposição Mas precisamos Trazer isso Para o nosso dia a dia A palavra de Deus É a verdade Então Por que não Estamos experimentando Esse poder Por que não Estamos buscando Destampando Esse tesouro Que está em nós Não é a nossa Autossuficiência Que traz a excelência Do poder de Deus Não é por nosso mérito Mas por amor Porque somos Vasos de barro Seres limitados Falhos e pecadores Mas Ele nos escolheu Para habitar em nós Um tesouro Em vasos de barro Para que a nossa força A excelência do poder Venha do Senhor Venha do Senhor Dos senhores E não de nós Como a palavra diz Quando estou fraco Aí é que estou forte Está em 2 Coríntios Capítulo 12 Verso 10 A terceira riqueza É a vida de Jesus No nosso corpo Essa riqueza Encontramos Nos versos 10 e 11 De 2 Coríntios Capítulo 4 Que diz Levando-os sempre No corpo Ou morrer De Jesus Para que também A sua vida Se manifeste Em nosso corpo Porque nós Que vivemos Somos sempre Entregues A morte Por causa de Jesus Para que também A vida de Jesus Se manifeste Em nossa carne Imortal A palavra diz Que riqueza é esta? Deus colocou Deus colocou A vida de Jesus Em nosso corpo É isso Que a palavra Fala Tendo esse tesouro A vida de Jesus Que está em nós Mas o que significa A vida de Jesus Em nós? De que modo Vamos manifestar A vida dele? Ele nos leva A ter uma qualidade De vida Muito maior Do que imaginamos A vida de Cristo Em nós Gera santidade Nos leva A um estilo De vida Diferente Somos mais Compassivos Cheios de amor Quando na profissão De fé Cantamos e dizemos Eu sou de Jesus É a riqueza O tesouro No vaso de barro Pois somos Feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus de antemão Preparou Para que andássemos Nela Que está em Efésios Capítulo 2 Verso 10 A quarta riqueza Está nos versos 13 e 14 Tendo porém O mesmo espírito Da fé Como está escrito Eu cri Por isso É que falei Também nós cremos Por isso Também falamos Sabendo que aquele Que ressuscitou O Senhor Jesus Também nos ressuscita Com Jesus E nos apresentará Convosco Que riqueza é essa? Dentro de cada um De nós Segundo a palavra De Deus Há uma fé Imbatível Há uma riqueza De fé Eu crie Por isso É que eu falei As nossas doutrinas Não podem ser Doutrinas De prateleira De livro Isso significa Crer somente Na doutrina Com todos os detalhes Escatológicos A respeito Da volta De Jesus Mas isso Não resulta Em nada No nosso Modo de viver Se não provocar Mudança De comportamento Uma mudança Na nossa esperança E na maneira De ver E entender A vida Não vai Significar nada Essa riqueza De fé Que há em nós Precisa gerar Poder espiritual A certeza De que estaremos Um dia Com Cristo Gera em nós Consolo Esperança Poder Mesmo diante Das circunstâncias Contrárias Porque está escrito Que A fé É a certeza De coisas Que se esperam A convicção De fatos Que não se veem Que está em Hebreus Capítulo 11 Verso 1 Encontramos A quinta riqueza No verso 15 De 2 Coríntios Capítulo 4 Porque todas As coisas Existem Por amor De vós Para que a graça Multiplicando-se Torne abundante As ações De graças Por meio De muitos Para a glória De Deus Todas as coisas Existem Por amor De nós Que palavra Gloriosa Tudo que Deus Fez Faz E fará É por amor A palavra Diz que Ele enviou Jesus Cristo Seu único filho Para morrer Por nós Por amor Nisto Se manifestou O amor De Deus Em nós Em haver Deus enviado Seu filho Unigênito Ao mundo Para que Vivamos Por meio Dele Nisso Consiste O amor Não em que Nós tenhamos Amado A Deus Mas em que Ele nos amou E enviou Seu filho Como propiciação Pelos nossos Pecados Está em 1 João Capítulo 4 Versos 9 10 Em João Capítulo 3 Versos 16 Está escrito Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que Todo o que Nele Crê Não pereça Mas tenha Vida Eterna Deus É glorificado Cada vez Que somos Abençoados O prazer Dele É que Sejamos Abençoados Então Querido Querida Por mais Dificuldades Desanimados Angustiados Que estivermos Nada Será Mais forte Do que O amor De Deus Por nós Porque as dificuldades Trazem a glória De Deus À medida Que Ele Triunfa Sobre elas Todas as coisas Existem Por amor De nós Tome posse Dessa realidade Considerações Finais São esses Os tesouros Que Paulo Diz Que habita em nós Vasos De barro Agora Guarde em seu coração Algumas implicações Desses tesouros Qual o caminho Que temos Que percorrer Para nos apropriarmos Da plenitude Dessas riquezas Como posso Manifestar Em minha vida Esses tesouros Muitos Podem dizer Que temos Que orar Ler a Bíblia Entre outras coisas Porém Querido Querida Não se trata De receitas Convencionais É necessário Que haja Relacionamento Mais profundo Com o Senhor Temos que ter A vida De Deus Em nós Para que esses Tesouros Sejam reais Na nossa vida O verso 7 De 2 Coríntios Capítulo 4 Diz que Temos porém Esse tesouro Em vasos De barro Em primeiro lugar É necessário Compreender A transitoriedade Da vida O vaso É de barro Ou seja Apesar de nossa Condição humilde Da nossa natureza Humana Fraca Deus trabalha Na nossa fraqueza Paulo viveu Todo tipo De adversidade Mas declarou Mas declarou Que apesar De tudo Que passou Jesus Cristo Nunca deixou De cuidar Dele Ele não Foi angustiado Desanimado E nem destruído No verso 11 Ele fala Da nossa carne Imortal Mais uma vez Se refere Que é transitório Porque nós Que vivemos Somos sempre Entregues A morte Por causa De Jesus Para que também A vida de Jesus Se manifeste Em nossa carne Imortal Já no verso 16 De 2 Coríntios Capítulo 4 Diz que o tesouro Habita num ser Que pode se Corromper Mas ainda assim O homem interior Se renova Por isso Não desanimados Pelo contrário Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa Contudo O nosso homem interior Se renova De dia em dia No verso 18 Nos fala De coisas Que são temporais Não atentando Nós Para as coisas Que se veem Mas nas coisas Que não se veem Porque as que se veem São temporais E as que se não veem São eternas Quando compreendemos Que não somos Permanentes Nesse mundo Entendemos Que precisamos Nos conscientizar Que o objetivo Da nossa vida É de amar Ao Senhor Portanto Temos que abandonar A cobiça Pelas coisas terrestres Pelo que é transitório É buscar viver A vida de Deus É assim Que nos apossamos Do tesouro Que ele tem Para nós Além disso Viver e fazer O que está escrito Na palavra de Deus Levando sempre No corpo A morte de Jesus Para que também A sua vida Se manifeste Em nosso corpo Pode parecer estranho Que o caminho Para ter os tesouros De Deus Seja a apropriação Da própria morte De Jesus Mas a palavra Diz que Já morremos Com ele Conforme Romanos Capítulo 6 Verso 8 Que diz Ora Se já morremos Com Cristo Cremos que também Com ele viveremos Paulo disse Que nós morremos Em Cristo Levando sempre Nosso corpo A morrer De Jesus Para que também A sua vida Se manifeste Em nosso corpo Porque nós Que vivemos Somos sempre Entregues A morte Por causa De Jesus Para que também A vida de Jesus Se manifeste Em nossa carne Imortal De modo que Em nós Opera a morte Mas em vós A vida Que está em 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 10 a 12 Então Como acontece Se morrer O versículo 8 Diz Em tudo Somos atribulados Porém não Angustiados Perplexos Porém não Desanimados Perseguidos Porém não Desamparados Abatidos Porém não Destruídos Há situações Na nossa vida Que nos levam A esse morrer Com o Senhor Isto é Compreender O sacrifício De Jesus Há 2 mil anos Não foi em vão Ele se entregou Ali Nenhum homem Jamais experimentou O que ele sofreu Na cruz do Calvário Por mim E por você Assim mesmo Diante das tribulações Das situações As mais diversas Não somos destruídos Porque ele está conosco O ministério cristão Não é fácil Mas suas dificuldades Trazem glória a Deus Na medida em que ele Triunfa sobre elas O verso 8 e 9 Mostram que podemos Passar por toda E qualquer tribulação Perseguições Abatimento E todas essas coisas Nos fazem morrer Por uma razão Muito simples A tribulação Acaba com a nossa Aparente segurança A perplexidade Destrói Nossos planos A perseguição Acaba com Nossa tranquilidade E o abatimento Aniquila Nossa presunção E quando isso acontece O que nos sobra? O morrer de Jesus Há uma identificação Completa com o Senhor Pois Jesus é o tesouro Que habita em nós No entanto Muitas vezes Não temos assumido A plenitude Desse tesouro Que é a vida Do Senhor Na nossa vida Não precisamos Correr de um lado Para o outro Buscando Encontrar esse tesouro Ele está Dentro de nós No dia em que Confessamos Jesus Como Senhor e Salvador De nossas vidas Esse tesouro Todas as riquezas Adivindas dele Passar a fazer parte De mim E de você Esse é o nosso patrimônio A resposta de Deus Para você É tão somente uma Esse tesouro A vida do Senhor Na sua vida Manifestando a sua glória A seu favor A sua vida Em plenitude Esse tesouro Está em você Se temos esse tesouro Qual deve ser O nosso comportamento? A despeito Das circunstâncias Temos um tesouro Morando de dentro De cada um de nós Agora E por toda a eternidade A palavra diz O meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta O conhecimento Que está em Oseias Capítulo 4 Verso 6 Entretanto O conhecimento Da palavra Tem chegado Por isso Não seremos Destruídos Por causa Do conhecimento Mas que ele Não seja apenas Intelectual Começa a viver Essa verdade Há um tesouro Em vaso de barro O vaso é frágil Mas o tesouro Está dentro É a vida do Senhor Implantada Na nossa vida Não por mérito próprio Mas vem de Deus Essa é a diferença Isso nos leva A uma vida nova A uma compreensão Absoluta Do amor Do Senhor Queremos Senhor Levar cada ouvinte Pela fé A se apropriar Das suas riquezas E desfrutar delas Experimentá-las Na plenitude Do dia a dia Conduz os teus filhos E tuas filhas A esta realidade Absoluta E completa Para o louvor Da glória Do teu nome Leve Pai Cada um A experimentar Mais da tua vida Levantar a face E olhar para o Senhor Caminhar debaixo Do teu favor Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Pastor Márcio Valadão Jesus se ama E quer você Primeiro passo Deus o ama E tem um plano Maravilhoso Para a sua vida Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem a vida eterna João capítulo 3 Verso 16 Segundo passo O homem é pecador E está separado De Deus Pois todos pecaram E carecem Da glória De Deus Romanos capítulo 3 Verso 23 Parte B Terceiro passo Jesus é a resposta De Deus Para o conflito Do homem Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim João capítulo 14 Verso 6 Quarto passo É preciso receber A Jesus Em nosso coração Mas A todos Quanto receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Aos que crerem Em seu nome João capítulo 1 Verso 12 Parte A Se com tua boca Confessares Jesus Como Senhor E em teu coração Credes que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Porque com o coração Se crê para a justiça E com a boca Se confessa A respeito Da salvação Romanos capítulo 10 Verso 9 10 Quinto passo Você gostaria De receber a Cristo Em seu coração? Faça essa oração De decisão Em voz alta Senhor Jesus Eu preciso de ti Confesso-te O meu pecado De estar longe Dos teus caminhos Abra a porta Do meu coração E te recebo Como meu único Salvador e Senhor Te agradeço Porque me aceito Assim como eu sou E perdoa o meu pecado Eu desejo Estar sempre Dentro dos teus planos Para a minha vida Amém? Sexto passo Procure uma igreja evangélica Próxima a sua casa Nós estamos reunidos Na igreja Batista da Lagoinha Rua Manoel Macedo 360 Bairro São Cristóvão Belo Horizonte Minas Gerais Nossa igreja Está pronta Para lhe acompanhar Nesse momento Tão importante Da sua vida Nossos principais cultos São realizados Aos domingos Ficaremos felizes Com sua visita Uma publicação Da igreja Batista da Lagoinha Gerência de comunicação